Na quinta, né? Na quinta-feira, PUC de São Paulo, Panorama dos Cristianismos no Brasil, bate-papo com o pastor Caio Fábio, às 13h30. 15h30. De 3h30 da tarde às 5h da tarde. Às 5h da tarde. Eu vou falar uma hora e depois nós vamos ter 30 minutos para perguntas e respostas. Vai ser no auditório 117A, não é isso? Isso. Da PUC. É. O que isso significa? Eu não sei. Alguém me pegará pela mão e me levará até o lugar. Quando você entrou lá, você pergunta onde é o 117A, eles vão te falar. Então tá bom, minha gente. Beleza? Antes disso, eu tenho uma gravação de uns podcasts sobre temas semelhantes com o pessoal lá da PUC. E logo a seguir, gravarei um papo na... como é o nome do programa do... Democracia na Rede do Luiz Felipe Pondé. Ah, tá. Então nós vamos gravar um para o canal dele e aí de lá eu saio para fazer a palestra. Bacana. Comer um sanduíche em pé, tomar um suquinho de laranja e correr para bater um papo com a moçada. Tá certo. esse encontro das três e meia que é aberto para quem queira ver. Tá bom?